A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Belíssima parábola do pai misericordioso e do seu filho pródigo. Desafiadora esta parábola porque há lugar para todos nós. Em algum momento da vida, nós também pecamos feio. Abandonamos o pai. Tivemos também a graça de nos arrepender. De retornar para o pai. Experimentamos com toda certeza, muitas vezes na vida, o olhar, o abraço, o carinho misericordioso do pai. Pode ter acontecido que uma vez ou outra tenhamos experimentado este olhar orgulhoso do filho mais velho. Que não compreende o perdão que o pai dá ao filho arrependido. Mas certamente também entramos alguma vez na parábola pelo caminho do pai misericordioso. Pelas muitas vezes que pudemos perdoar, abraçar, acolher as pessoas que falham. Deus nos dê a graça de viver esta palavra. Deus nos dê a graça de deixar-nos transformar pela graça de Deus. É a palavra de vida eterna. Deus nos dê a graça de Deus. 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 Obrigado.